Música Olá, boa tarde. No ar, mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O governo brasileiro anunciou o envio de medicamentos e outros produtos para atender a população da Síria, que sofre impactos por causa de conflitos armados. O repórter Ney Pereira tem mais informações para a gente sobre esse assunto. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. São 44 mil unidades de medicamentos para tratamento de doenças infecciosas, como tuberculose, e vacinas para proteger crianças de doenças como pneumonia, meningite e rotaviroses. Foram doados também três kits de medicamentos e insumos estratégicos de saúde, cada um deles capaz de atender até 500 pessoas por um período de três meses. A remessa de aproximadamente uma tonelada está sendo transportado pelo navio Fragata União da Marinha do Brasil e já saiu do Rio de Janeiro em direção ao Líbano. A Organização Mundial da Saúde, o EMS, fica responsável pelo transporte da carga do Líbano até a Síria. A ação é uma parceria entre os Ministérios da Saúde, da Defesa, das Relações Exteriores e a Marinha do Brasil. Eu volto com você, Roberto. Está certo, Ney. Obrigado pelas informações. E o presidente Michel Temer deu posse a quatro ministros nesta sexta-feira pela manhã, com destaque para a ampliação das atribuições da pasta da Justiça e a criação do Ministério dos Direitos Humanos. Depois de assinar os termos de posse dos novos ministros, o presidente Michel Temer pediu um minuto de silêncio em homenagem à ex-primeira-dama Marisa Letícia. Em seguida, falou sobre a decisão de ampliar as atribuições da pasta da Justiça, que agora passa a ser Ministério da Justiça e Segurança Pública, sob o comando de Alexandre de Moraes. A questão, especialmente da questão penitenciária, ela ultrapassou as fronteiras terrestres, mas especialmente as fronteiras jurídicas dos Estados Federados. Isto impôs a necessidade inafastável do ingresso da União Federal nessa matéria. Na Secretaria de Governo, assume o deputado federal Antônio Embaçaí. Ele vai coordenar a pasta responsável pela articulação política e pelo diálogo do Poder Executivo com o Congresso Nacional. O diálogo é fundamental com o Congresso Nacional, foi o que nos permitiu, ao longo desse período, praticamente encaminhar as quatro reformas inaugurais e fundamentais para o Brasil. E esse diálogo, eu tenho certeza que o Embaçaí fará com a maior tranquilidade. O presidente também promoveu a criação de duas novas pastas por meio de medida provisória. O Ministério dos Direitos Humanos e a Secretaria-Geral da Presidência da República, que tem status de ministério. A mudança na esplanada já ocorreu, mas precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional para ser transformada em lei definitivamente. A Secretaria-Geral da Presidência vai abrigar também as secretarias de Administração, Comunicação e o cerimonial da Presidência. E ficou a cargo de Moreira Franco. Se trata apenas de uma formalização, porque, na realidade, o Moreira já era ministro desde então. Agora ele vem, na verdade, acrescido de outras tantas tarefas. Nós estamos trazendo da Casa Civil para a Secretaria da Presidência a parte de imprensa e comunicação. Estamos trazendo também a parte do cerimonial para integrar mais, do ponto de vista operacional, essas ações. E nós estamos criando, como eu digo, uma Secretaria de Assuntos Estratégicos. No passado era até o Ministério, para que nós possamos ter uma produção de conteúdo mais eficaz. Luiz Linda Valoá, nova ministra dos Direitos Humanos, vai ser responsável pelas políticas públicas de promoção e defesa dos direitos das minorias, pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoa com deficiência, da criança e do adolescente e do idoso. Ela fez um trabalho na Bahia, no Judiciário da Bahia, começando lá no primeiro grau de jurisdição e percorrendo todas as instâncias judiciárias e deixando uma marca que ganhou aplausos. Luiz Linda Valoá disse que a Frente dos Direitos Humanos vai promover a inclusão. Mas eu vou dar tudo de mim, até a minha vida, se necessário for. Eu darei por um Brasil melhor. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária reforça a segurança dos medicamentos genéricos produzidos no Brasil. Esses remédios, segundo a Anvisa, contêm os mesmos princípios ativos, a mesma dose e forma farmacêutica do medicamento de referência. E passam por testes rigorosos antes de chegarem às prateleiras das farmácias. Os medicamentos genéricos podem ser identificados logo na embalagem. Eles ampliam o acesso da população ao tratamento por um preço mais justo. É a mesma droga, a mesma substância, com o mesmo efeito. Só não tem o mesmo nome, porque o medicamento, quando ele é descoberto, se coloca um nome de fantasia nele, digamos assim. E o medicamento genérico usa somente o nome da substância, ele não pode usar o nome de fantasia. Qual é a vantagem do genérico? Que ele aumenta o acesso das pessoas. Os medicamentos genéricos são registrados no Brasil há 17 anos. Segundo a Anvisa, são feitos testes rigorosos para garantir a segurança e a qualidade do produto. Assim, o consumidor pode comprar o genérico sabendo que ele é confiável. No caso do genérico, nesse processo de registro, é requerido aqui na Anvisa, como é nos Estados Unidos, como é na Europa, é igual no mundo desenvolvido. É requerido que esse medicamento apresente um teste, vários testes, mas um teste é o teste definitivo que nós chamamos de bioequivalência. O que é bioequivalência? Em indivíduos que são voluntários sãos, esse genérico é administrado e com um período de horas depois, de dias depois, tem todo um protocolo dependendo do medicamento, é retirado no sangue, na urina dessas pessoas para verificar se a disponibilidade daquele medicamento genérico é exatamente equivalente ao do medicamento de referência. Hoje, no Brasil, existem 3.800 medicamentos genéricos com registro ativo na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A venda desses produtos corresponde a 30% do mercado. Para Francisco, o grande diferencial é o preço. Os medicamentos já são procurados pelo cliente. Eu quero o genérico, então a gente indica o genérico para ele. Por quê? Porque nós sabemos que o genérico tem qualidade, o genérico é bem mais acessível para o bolso do consumidor. Leandro concorda. Ele vem à farmácia a cada dois meses comprar remédios para o tratamento da mãe. O genérico é o escolhido. Normalmente a opção é pelo genérico por ser mais barato e até hoje não tivemos problemas com o genérico. Nós voltamos a qualquer momento ou às seis da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. O que é isso?